É possível louvar a Deus na cela de uma prisão É possível cantar quando tudo está escuro e a dor assola o coração Aceitados, aprisionados, paulo e silas Estavam algemados, feridos e mesmo assim louvavam É assim a vida de um servo fiel Se o louvo rompe barreiras e chega no céu Não tem prisão que impeça o teu louvor Nada pode deter um adorador É assim a vida de um servo fiel Se o louvo rompe cadeias e chega no céu Não tem prisão que impeça o teu louvor Nada pode deter um adorador A meia-noite Deus mandou um terremoto avalar A estrutura daquele lugar Tudo isso porque Deus não soporta ver Um adorador sofreu A terra para, o céu se abre Muralhas caem quando você louva Portas se abrem, a bênção chega Quando você louva a vitória vem Que as barreiras caem Louve que o céu se abrem Louve com o coração Adore ao Senhor em qualquer situação A terra para, o céu se abre Muralhas caem quando você louva Portas se abrem, a bênção chega Quando você louva Quando você louva a vitória vem Louve que as barreiras caem Louve que o céu se abrem Louve com o coração Adore ao Senhor em qualquer situação Aleluia É assim A vida de um servo fiel Se o louvor rompe cadeias e chega no céu Não tem visão que peça o teu louvor Nada pode entender um adorador É assim A vida de um servo fiel Se o louvor rompe cadeias e chega no céu Não tem visão que peça o teu louvor Nada pode entender um adorador A meia-noite Deus mandou um terremoto abalar As estruturas daquele lugar Tudo isso porque Deus não supôs A ver um adorador sofrer A terra para A terra para, o céu se abre Muralhas caem quando você louva Portas se abrem, a bênção chega Quando você louva a vitória vem Louve que as barreiras caem Louve que o céu se abre Louve com o coração Adore ao Senhor Adore ao Senhor em qualquer situação A terra para, o céu se abre Muralhas caem Muralhas caem quando você louva Portas se abrem A atenção chega A atenção chega quando você louva A vitória vem Louve que as angelas caem Louve que o céu se abre Louve com o coração Adore ao Senhor Adore ao Senhor em qualquer situação 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 Amém